Olá, hoje vamos aprender a acessar a atividade do tipo fórum. Estamos na página inicial do curso ou disciplina. Nós localizamos pelo ícone e pelo nome o fórum em que desejamos participar. No caso, iremos até o tópico 3, onde existe o tópico chamado Acessando Fóruns de Discussão. Clicamos sobre ele e temos acesso à lista de discussões deste fórum. Aqui, podemos citar, primeiro, título e descrição do fórum. Essas são configurações que o editor do fórum fez no momento da criação. Acessão de grupos. Reparem que este usuário, o usuário aluno mudou 1, ele só consegue acessar o grupo 1, que é o grupo ao qual ele pertence. Se ele pertencesse a mais grupos ou tivesse acesso a todos os grupos, ele poderia escolher em qual dos grupos ele pretende participar. Temos o botão de Acrescentar um novo tópico de discussão e a listagem de tópicos disponível. Reparem, nesta tabela eu tenho dois tópicos de discussão disponíveis. Na seção Tópico, eu posso ver os títulos de cada um desses tópicos. Em cada tópico de discussão, eu também posso consultar a qual grupo eles pertencem, quem foi o autor e a última mensagem foi enviada por quem. Tenho também acesso ao número de comentários a esse tópico e tenho acesso aos recursos de assinatura e um quadro de opções onde eu posso marcar a discussão. Só observando, o recurso Assinatura, ele tem a função de enviar e-mails para o usuário toda vez que um novo comentário for feito no tópico que eu estou, no caso, assinando. Esta configuração pode variar dependendo de como o editor criou o fórum. Neste caso, a assinatura é opcional e eu posso ativá-la ou desativá-la. Para acessar um tópico, eu preciso localizar o tópico na lista de tópicos e clicar sobre o título dele. Clicando sobre o título, agora eu tenho acesso à página onde o tópico é discutido. Reparem que, neste caso, eu tenho somente uma publicação, que é a publicação do criador do tópico. Eu tenho título, uma descrição e, neste caso, um texto de apoio anexado ao tópico de discussão. Eu posso baixar esse texto e lê-lo, por exemplo, para me envasar e responder a este tópico. Reparem que, como estudante, eu tenho acesso às opções Link Direto e Responder. Neste caso, o tópico solicita a minha opinião sobre vídeo-aulas. Então, clicando sobre Responder, eu tenho acesso a uma caixa de resposta. E, reparem, posso responder esse tópico aqui ou posso clicar sobre o link Avançado e ter acesso a uma página com mais configurações e mais detalhes da resposta. Neste caso, responderei aqui mesmo e clico sobre o botão Enviar mensagem ao fórum. Minha resposta foi publicada abaixo do tópico inicial. Reparem que, agora, sobre a minha resposta, eu também tenho outras opções de configuração. Como sou o criador desta resposta, eu tenho acesso às opções de Editar e Excluir. Eu posso responder aos meus próprios comentários ou outros alunos agora poderão responder ao meu comentário. E, assim, é gerada uma discussão assíncrona. Para retornar à listagem de tópicos, podemos usar o menu de navegação à esquerda ou o painel de navegação na parte superior da tela. Escolheremos o menu de navegação à esquerda, onde procuro pelo nome do fórum e clico em Acessando Fóruns de Discussão. Estou de volta à minha página de tópicos deste fórum. Para criar um novo tópico de discussão, aqui na listagem de tópicos, eu clico no botão Acrescentar um novo tópico de discussão. Este botão vai me apresentar um formulário rápido, onde eu posso criar o meu tópico com assunto e mensagem. Eu posso querer mais opções na hora da criação deste tópico. Desta vez, vamos clicar sobre o botão Avançado, que nos levará a uma nova página de criação do tópico. Aqui, além das opções padrão, eu vou ter algumas outras opções, como, por exemplo, anexar arquivos. Criamos um novo tópico e colocamos uma mensagem. Os itens obrigatórios foram preenchidos. Podemos clicar sobre Enviar mensagem ao fórum. Reparem, nosso novo tópico de exemplo foi criado e o aluno 1 é o autor. Uma observação importante é relativo ao comportamento de grupos em uma atividade. Reparem que, neste caso, o aluno Moodle 1, que é o aluno que eu estou usando neste momento, ele pertence apenas ao grupo 1. Assim, todo o tópico que ele cria será criado no grupo 1. Se eu tivesse um aluno que pertence a mais de algum grupo, eu deveria escolher o grupo onde pretendo fazer a publicação. Ao mesmo tempo, como o aluno pertence ao grupo 1, ele também só pode responder a tópicos que pertencem ao grupo 1. Como exemplo, tomemos essa mensagem, esse tópico, Bem-vindos ao fórum de discussão. Reparem que ele não tem grupo. Por causa disso, o aluno, que pertence ao grupo 1, pode ver essa mensagem, já que ela não tem um grupo definido, mas não pode responder a essa mensagem. Dada essa observação, acredito que terminamos por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.